E aí, povo lindo do meu canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e a mais um capítulo da sua net novela direto aqui de Braga, em Portugal, o Portugal Diário. Eu me chamo tio Maicon e hoje, para jogar o sedentarismo fora, e como a gente tem aqui a farmácia, uma coisa de primeira necessidade realmente tem que ser feita, e eu vou levar você comigo até a Igualtar, em Igualtar, mostrando um pouquinho da freguesia, mostrando um pouquinho como é que estão as coisas por aqui, caminhando pela rua. Vou levar, mostrar um pouco os comércios até a farmácia, no meio do caminho você viu como é que já estão também os cuidados com a cidade. A junta da freguesia já está organizando tudo para tirar esse mato que cresceu um bocado com a chegada da primavera. Anúncio também dos bombeiros falando sobre tudo isso que está acontecendo, telefone para ligar, toda a parte comercial de Igualtar, a parte bonita e a parte que nem tanto. Então a gente mostra de tudo sem mascarar, e trocando uma ideia legal, enquanto eu vou até a farmácia, já fazendo esse esporte para matar um pouquinho e queimar um pouquinho as calorias. Olha o que eu tenho que subir agora, se eu olhar para a sua rafa fica cansado. Mas vamos embora, vamos reclamar não, vamos fazer exercício. Ó, confessando e falando com você. Então, antes de ir para esse super passeio, quem é lindo já começa com um super like. Se você não é lindo ainda, macho, vem para cá, já se inscreva aí porque a gente tem vídeo todo dia andando no reto subindo escada. Porque a vida é assim, a reta acabou de subir uma coisa, já tem que subir outra linda frente aí. Faz parte, faz parte, faz parte. Então, vem cá, vem aqui, vamos trocar essa ideia com a gente aí, andando pelas ruas, conhecendo mais uma freguesia linda de Braga, até a farmácia, em meio a tudo isso que está acontecendo. Vem cá, moça. Mamãe, dá um B. Então vamos lá começar esse passeio aqui pelo meu bairro. Vamos descer essa parte mais alta do Igualtar, que é a parte onde tem mais casas, fica para o outro lado. Descendo aqui, vai chegar na parte que tem mais prédios e tudo. E o que é massa é que tem toda essa escadaria que atravessa essa freguesia todinha, de ponta a ponta. Eu nunca tinha conhecido até vir morar aqui. Então você desce, né, e já chega na parte da rua. Vou mostrar quando chega ali na frente. Aqui tem algumas garagens, tem algumas coisas que são nos prédios que estão aqui em cima. Deixa eu tocar aqui para melhorar, luminosidade. E olha que vista bonita, o mais que tem aqui. Olha aí. Deixa eu levantar aqui para você ver melhor. Então, deixa eu vir para cá. Aqui é a rua sem saída. Eu até já mostrei aqui um apartamento. Esse apartamento aqui da Esquina, eu já mostrei no canal. Ele estava à venda, acho que estava por R$ 70 mil na época, se eu não me engano. Então, tem uma vista muito legal, muito massa. Essa aqui é a escola, aqui embaixo. Eu vou pegar aqui por trás para sair por ela. Descer aqui pela escadaria. Aqui tem muito prédio. E eu fiz questão hoje de vir caminhando para mostrar para você como é que estão as coisas por aqui. Estudar a escola aí dentro. E já aproveitar e fazer também um esporte, né? Uma caminhada super importante. E levar você comigo para ver como é que estão as ruas, como é que estão as coisas, como é que está a cidade. Em meio a tudo isso. Você pode observar que as folhas já nasceram todas. Estava tudo sem nada. Estava tudo... Já tinha tudo morrido. Mas agora já renasceu tudo. Está tudo bonitinho de novo. Então, essa parte aqui é uma parte muito residencial de voltar. É a parte que fica logo por cima, do lado da escola. Por trás dos apartamentos que aqui estão, são as casas, né? Que é para o lado que eu moro. E você pode observar, mas tem ninguém na rua, velho. Olha aí. É muito estranho você caminhar assim sem... Sem ter ninguém. Se tem que contar, todo mundo está realmente dentro de casa. Graças a Deus, né? Que bom. Só tem que sair mesmo para fazer as coisas que são necessárias, que são básicas. Assim como é o meu passeio hoje, que é um passeio à farmácia. É uma coisa que tem que ser feita, então... Tem que ser. Então vamos seguir. Depois que está nessa parte todinha, vai ter descido ali, que é a parte que tem alguma parte comercial já de voltar também. Ali tem uma lavanderia, tem padaria, tem cafés, tem muita coisa. E chama a atenção para isso, que é muito legal. Olha que giro, mano. Como é que fica o lixo aqui? Provavelmente está cheio ou a pessoa foi preguiçosa. Mas você mete tudo no contentor, que é para não ficar exposto. É massa demais, velho. Cortar aqui um caminho e descer mais uma escada. Pode pegar aqui direto, na parte de carro. Vai rodear todo o quarteirão por ali. Eu vou pegar aqui para fazer um atalhozinho. E já descer ali na frente. Mas tem gente com fomeio andando na rua. Essa aqui é uma outra escola. Essa eu não me lembro qual é. Vou dar uma pesquisada no Google e coloco na edição do vídeo. Mas é uma outra escola. Você pode ver que agora tem algum mar, tem alguma coisa. É natural que nessa transição do inverno para a primavera, cresça muito, né? Faz o frio de noite, às vezes chove. E com o sol cresce tudo muito rápido. E em duas, três semanas está tudo desse jeito. Mas está ali. O pessoal está até limpando agora na frente ali agora. Para deixar tudo bonitinho de novo. Aqui tem a pizzaria, está ali a placa. Aqui a escola. Essa parte realmente é muito top daqui da cidade. Deixando tudo bonitinho de novo. Bom dia. Bom dia. Aqui tem café. Aí tem a pizzaria. Aqui tem um parquinho infantil. Eu ia até vir por lá. Acabei saindo por outro caminho. Como eu não ando muito a pé para cá. Acabei descendo pelo lado contrário do que eu queria. Até que eu falei. Tem café, tem salão de beleza. Subindo por aqui tem um parquinho infantil. Aí tem uma creche. Aqui tem EB1, EB2, EB3. Que é a parte do ensino fundamental. EB1 até o quarto ano. EB2, sexto e sétimo ano. EB3, oitavo e nono. Deixa eu passar aqui. Então, essa aqui é uma outra escola. Dizem que é a melhor de Braga. Aqui já é outra escola. Você vê que escola falta, né? Tem bastante. Bastante mesmo. E além de escola, tem muito ponto comercial, como eu já falei, né? A parte que eu falei de lavanderia. Já fica aqui para baixo. A gente já até gravou vídeo já vindo para cá. Então, tem laboratório de análises clínicas. Está aí, laboratório. Lavanderia para cá. Tem muita, muita, muita coisa. Igual está em uma freguesia. Muito abençoada com todos os tipos de serviço. Mas, você tem realmente de tudo. Não precisa sair daqui para muita coisa, não. Tem até uma clínicazinha dentária. Que eu nem sabia que tem por aqui. Essa aí eu estou vendo hoje. Normalmente, a gente passa com mais pressa. E não para para olhar. E olha o pessoal aí, continuando limpando a rua. Massa demais. Daqui a pouco está tudo novinho de novo. A clínica dentária. Depois eu vou até ver como é que é aí. Estou precisando mesmo. Faz tempo, já quase dois anos sem um dentista. Então, olha. Agora chegou na parte mais comercial. Você já consegue ver aqui no cantinho uma cruz verde. Que é o que indica as farmácias. Essa parte aqui é muito, 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 muito residencial. Comercial, desculpa. E também residencial na parte de cima. Normalmente, na parte de baixo, o pessoal faz os comércios. Aqui tem o meu super. Que é o que a gente compra normalmente lá para casa. É o mais perto lá de casa. Fica aí há menos de dez minutos caminhando. Assim como no vídeo de hoje. Você está vendo basicamente boa parte do caminho. Está ali a entrada para a escola que eu mostrei da parte de trás. Lá por trás tem outra escola. E ali é os prédios que a gente saiu no começo. Aqui, diferentemente daquele contador que eu mostrei. Isso aqui é o lixo orgânico. Você mete lá para... Deixa eu apertar aqui. Para atravessar aqui a passadeira. Então vamos lá. Vamos passar até a farmácia. Já estamos quase chegando. Quase lá. Já aproveitando aí a dica dos... Dos bombeiros. Se você tem dificuldades. Se você está assistindo alguma coisa. Algum sintoma. A gente sempre dá essa dica de ligar para 808-24-24-24. Que é o número do SNS. Então se você está sentindo mal. Se você precisa de alguma ajuda. Já fica a dica aí. E já quase chegando na farmácia. Que é o nosso destino de hoje. Já está ali na frente. A gente termina com a parte aqui de bricolagem. De jardim e tudo aqui. Tem ração também. Tem muita coisa. Ah, eu vou até ver se tem um... A tesoura que eu preciso para cortar lá. Mais padaria. Loja de carro. Tudo. Restaurante. E agora vamos para a farmácia. Já um bocado de gente esperando aí. Para não mostrar o rosto de ninguém. A gente se despede por aqui. Olha, vê só. Tem uma linha vermelha no chão aí. Para não chegar perto. Está vendo o chão aí? Onde está a senhora. Então está aí saindo. Agora está ali a farmácia. A gente já comprou o medicamento do Mozão. Tem que tomar por causa da gravidez. Tem que comprar iodo. Ácido fólico. Algumas coisas. Está aí. Viemos. O pessoal está tomando todas as preocupações. Você viu ali em vermelho no chão. O atendimento é mais de um metro de distância. Você viu que ali fora o pessoal também estava mais distante. Eu não filmei para não incomodar as pessoas. Não tenho o direito de fazer isso. Mas está aí. Imagino para vocês um pouquinho como é que está. Agora vamos fazer o caminho inverso. Vamos fazer um caminho diferente para casa. E caminhar mais um pouco. Esse é um pouquinho do nosso dia a dia. Mostrando para você um pouco da freguesia. Um pouco do comércio. E um pouco de como estão as coisas por aqui. Beleza? Então nunca deixe sonhar. Mas deixe sempre o like. Já se inscreve se não é inscrito e venha para cá. Acompanhe a nossa família. Você já sabe que tem vídeo todo dia. Independente de como esteja. Faça chuva ou faça sol. Com ar ou sem ar. Que é como eu estou agora. Então esse foi o capítulo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Tenham todos um ótimo dia. Até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal. Convido todos os dias. Portugal Diário.